Eu te entrego a minha editora, o que é que você faz? Eu tenho a sua armada, falei assim, gente. Aqui em curso, destruindo a minha reputação, transformando a obra da minha vida numa editorazinha de caça-níquel, que publica livro de fotógrafo de uma vedete. 13 de agosto de 2019, Brian Lucas se preparando para ir para casa. Oh, meu! Oh, meu lindo, de boinho! Não sei, estava dormindo. Estava sonhando com esse cara. Como é que eu vou saber se eu estava dormindo, acordei no sul? Ai, me delia. Deu os três reais. Não, não deu mais, não. Não, mas amanhã eu vou comprar teu chip. Quer dizer que você está dormindo com o meu sonho? Quer diga assim? Diga, vença papai Jackson, diga. Não, vou para casa agora. Dá um tchau para papai Jackson. Já! Bom dia, Maria! Bom dia, Maria! Bom dia!